E esse é o sucesso! A poeira sobe o suor desce, a gente vê o sol raiar, o sanfoneiro padece, mas não pode reclamar. E já ganhando dinheiro, é pro dinheiro ganhar, e ele leu na entrada que é proibido cochilar. 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 Vocês já viram o forró aqui? Vamos ver agora! A Ema Gimeu, o tronco do Juretá. A Ema Gimeu, o tronco do Juretá. Vixe, foi um sinal bem triste, morena. Fiquei aí na ginaceira. Será? Será que é o nosso amor? Foi morena que vai se acabar. Você bem sabe que a Ema quando canta vem trazendo no seu canto um bocado de azar. Eu tenho medo, morena. Eu tenho medo, morena. Eu tenho medo, me torcendo meu beijinho, essa noce acaba bem morena. Eu tenho medo, me beijar. Me beijar, me beijar, me beijar. Dá um beijo, dá um beijo pra esse beijo se acabar. Vem morena. Vem, 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 me beijar. Me beijar, dá um beijo pra esse beijo se acabar. Olha que dizem que a Ema Gimeu no tronco do Juretá. Vixe, foi um sinal bem triste Oi, morena, fiquei a imagina Será que é o nosso amor? Oi, morena, que vai se acabar Você bem sabe que a Ema quando canta Vai trazendo no seu canto um bucate e azar Eu tenho medo, morena, eu tenho medo Que eu sendo meu benzinho com essa louça e acabar Vem, morena, vem, vem, vem Me beijar, me beijar Talvez, talvez, pra esse mês Se acabar, vem, morena Vem, 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 me beijar Me beijar, talvez, pra esse mês Puxa, amor, vem Você bem sabe que a Ema quando canta Vai trazendo no seu canto um bucate e azar Eu tenho medo, morena, eu tenho medo Que eu sendo meu benzinho com essa louça e acabar Vem, morena, vem, 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 me beijar Me beijar Talvez, talvez, pra esse mês Se acabar Vem, morena, vem, vem Me beijar Me beijar Talvez, talvez, pra esse mês Se acabar